Teve aí, na madrugada de hoje, uma tentativa de assalto e sequestro da família do Neymar, tanto a Bruna, a Biancardi, quanto a pequenininha, a Mavi, né? E aí, o que aconteceu, cara? Isso viralizou demais, tá todo mundo falando desse assalto lá em Cotia, na Granja Viana, que é um condomínio aqui da Raposo Tavares, muito chique. De luxo. Mas o que chama atenção é que a Chaline Grazic, aqui no Chupim, neste programa, fez uma previsão. A gente já rolou essa previsão e a gente vai repetir essa previsão pra depois ouvir o que a Chaline tem a falar dessa previsão. Então, primeira previsão que a Chaline fez no dia 23 de junho, a respeito da família do Neymar e a respeito do Neymar. Alertando o Neymar, rola aí. Uma personalidade que corre o risco de um sequestro. Toma cuidado, aquela câmera ali, fica à vontade. Essa aqui, né, produção? Esta previsão não é pra pessoa se assustar. E vocês sabem que a minha assertividade é muito grande. Eu não quero colocar a previsão acertada, eu quero que essa pessoa se cuide. Ah, mas é famoso, tem um monte de segurança. Mas, gente, a segurança é humano também. Então, assim, observar os lugares, os amigos, as ciladas, as casas que frequenta, porque tem um perigo na vida do Neymar, aonde pode ser sequestrado ou cair em uma grande emboscada. Muito bem, gente. Então, a Chaline fez essa previsão 23 de junho. Estamos 23 de junho, agosto, setembro, outubro, três meses e alguns dias atrás. Exato. Ela fez essa previsão. E aí, nessa madrugada, houve uma tentativa de sequestro, tanto da Bruna Biancardi, quanto da BB, da Mavi. E aí, os bandidos amarraram os pais da Bruna Biancardi e toda hora perguntavam onde estava a Bruna e onde estava a Nenê. Onde estava a Bruna e onde estava a Nenê. Toda hora, durante o assalto, ameaçando jogar óleo quente no rosto da mãe da Bruna Biancardi. Isso mesmo. Uma covardia imensa, né? E a Chaline fez essa previsão. Muito curioso. A gente não conseguiu, a Chaline está em movimento, a gente não está conseguindo conectar com a Chaline, mas a Chaline já deixou um vídeo de segurança, porque a produção trabalha, graças a Deus. E a produção pediu bem mais cedo, hoje, um vídeo de segurança. O que é esse vídeo de segurança? Caso ela não conseguisse conexão, né? Porque a internet no Brasil é, ó... Sensacional. Sensacional. Então, ela pediu, a gente pediu pra ela um vídeo a respeito, pra ela comentar, dessa previsão. Tanto é que a Chaline publicou no Instagram dela, hoje, esse corte que você acabou de ver, né? Chaline, o que você tem a falar dessa previsão que você fez do Neymar? Fala aí. Oi, oi, pessoal da Chupim. Tudo bem com vocês? Estou aqui pra falar um pouquinho sobre a previsão do Neymar, como eu já tinha falado e comentei, né? Aí no programa de vocês, que havia um perigo muito grande, lembrando que as cartas são energias. E é por isso que nós devemos observar, afinal, tudo que envolve o Neymar envolve a família e a filha. E quer dizer que já estavam planejando há muito tempo, por isso que as energias saíram. Então, por favor, peço que se cuidem e também peço que não duvidem da espiritualidade. Um grande abraço a todos.